Estamos com Frances Pina, gerente regional da American Airlines na área de vendas. É minha amiga, pelo menos 17 anos, e ela é uma das participantes do painel de mulheres inspiradoras no segundo fórum de inovação em secretaria de executivo no Rio Centro, Rio de Janeiro. Frances, novamente conosco no segundo ano consecutivo, fora 17 anos de relacionamento e tudo, eu queria que você falasse o que você sentiu desse segundo fórum, como foi para você esse segundo fórum? Pepita, trabalhar com você é sempre uma grande honra, você consegue realmente criar um elo entre as relações comerciais que são duradouras, isso a gente percebe ao longo desses 17 anos com o programa de secretariado, treinamento que a gente faz com as viagens, que tem todo esse conhecimento, que as pessoas podem conhecer bem a American Airlines, o serviço, e tudo que você agrega de conhecimento para a vida dessas profissionais. E é essa vibração que eu sinto, já esse segundo fórum traz a mesma vibração, a mesma participação, você sente o interesse das pessoas, você sente a participação, e você vai contar com a gente sempre, porque a gente sabe que a gente aqui comunica de uma forma total, a gente comunica de uma forma muito integral com as pessoas, não fica aquela relação só comercial de você dar aquela dica do trabalho e a coisa parar por ali, é contínuo, parabéns. Muito obrigada, eu sei que você fala de coração, e conte para a secretária executiva quais são os planos nos programas educacionais para 2014, os novos destinos. Pois é, a gente está preparando com muito carinho agora um possível programa em Los Angeles, esse é um novo serviço que a American Airlines inicia agora, dia 18 de dezembro, e então a gente quer muito levar todo o conceito, todo o trabalho para esse destino novo. Então vamos pensar com muito carinho em Los Angeles, em Nova York, que eu acho que a gente sempre acerta e tem esse gancho aí com o Taleb de falar de moda numa cidade que é uma cidade que desponta todas as novidades para a gente. E eu não posso deixar de falar que eu deixei de falar no painel aqui, a Ana não me desculpou, de Miami. Miami é um destino muito intenso para a América, a gente tem uma presença muito marcante lá. Já fizemos diversos cursos, estamos saindo com o curso agora, agora em novembro para Miami, então não vou deixar de falar em Miami, mesmo que talvez não seja prioridade agora para o próximo ano, mas Miami também é um destino que vai estar sempre presente e possível nos treinamentos. Maravilha. E para quem não assistiu, nós temos o vídeo no YouTube, que estará no blog de Frances Pina, que é a cantora vocalista principal da banda dela, com as filhas, com o marido, com todos os amigos e companheiros dela. Muito obrigada por você estar aqui novamente com a gente. Obrigada. 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 Obrigada.